No Nordeste Mineiro, as duas principais rodovias monitoradas pela Polícia Militar Rodoviária, MGC 418, trecho conhecido como Estrada do Boi e a MG367, rodovia que corta o Vale do Jequitionha, estão no cronograma da Operação de Finados. De Telflotone, quem fala sobre o trânsito é o Fantone Peço, né? Ô Fantone, onde é que você foi? Você e Vitor Cuir, me conta aí. Na Comédia, nós estamos na MGC 418, é o início da rodovia que interliga a BR-116 até a divisa de Minas com a Bahia. São 177 quilômetros e a Polícia Militar Rodoviária é a responsável pela fiscalização juntamente com o DER. Vou conversar com a Sargento Nayane. Nayane, o que é importante às pessoas que vão sair de casa, vão viajar, nesse final de semana prolongado? Bom dia. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, está desencadeando, a partir da data de hoje, até o dia 5, as operações alusivas ao feriado prolongado de Finados. Serão 1.200 policiais militares em todo o Estado, nos 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas, que haverá intensificação do policiamento. No que refere aqui à área da 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, nós ressaltamos a BR-MGC 367 e a nossa MGC 418. Nessa intensificação de fluxo que haverá nesse feriado prolongado, nós orientamos aos condutores a respeitarem os limites de velocidade, atentarem para a devida habilitação na categoria para o qual o veículo estiver conduzido. Reforçamos a questão que a combinação de álcool e direção não é permitida, ela é perigosa, vidas têm sido ceifadas em virtude de imprudência, imperícia, por negligência de alguns condutores. Então, o nosso desejo é que as pessoas façam um deslocamento seguro, que elas possam retornar dos seus destinos em segurança. Então, ao longo desses cinco dias, haverá intensificação do policiamento, blitz educativas, preventivas, uso do teste de etilômetro. Então, nós orientamos ainda também aos condutores que, antes de iniciarem seus deslocamentos, que façam uma manutenção em seus veículos, que verifiquem o estado de conservação, verifiquem a documentação, para que não tenham surpresas negativas nos seus deslocamentos. As condições da 418 e também da 367? A MGC 418, ela tem passado por revitalizações, né? Então, nós temos trechos aqui até a divisa do estado com a Bahia, que estão passando por manutenções. Então, na oportunidade, ressaltamos ainda a importância de atentar para os limites de velocidade, respeitar as sinalizações, inclusive as parecigas que estão tendo ao longo do trecho, né? Reiteramos a importância de evitarem os deslocamentos noturnos, né? Para que, em caso de alguma dificuldade por parte do condutor, seja uma pane mecânica ou qualquer outro tipo de sinistro, às vezes o contato pode ser mais dificultado. Então, sendo possível, que os deslocamentos ocorram no trecho, no período de urno. Agradecer a Sargento Nayane pelas informações. Mônica Médios, eu espero que na próxima segunda-feira, no balanço da Polícia Militar Rodoviária, nesse final de semana prolongado, nós não tenhamos registros de acidentes, principalmente com vítimas fatais. A polícia está em condições, preparada. Agora, depende de você, condutor, depende de você, motorista, colaborar. Antônio Peço, para o Balanço Geral, com as imagens de Victor Cui. A gente espera, né, Fantônio? Que não vamos falar de acidentes aqui, né?